Olá, você é muito bem-vindo ao Em Casa com Jesus. Aqui você vai aprender dicas práticas de como trabalhar a parte espiritual da vida do seu filho. É claro que nós sabemos que nós pais somos responsáveis pela educação espiritual dos nossos filhos. Jesus foi educado aos pés de Maria e de José. Foi educado pelos seus pais e nós pais sabemos que devemos levar os nossos filhos aos pés de Jesus. Mas às vezes ficamos em dúvida e queremos mais dicas de como trabalhar a parte espiritual da nossa família. Por isso, hoje a gente vai trazer dicas práticas para vocês de como estudar a lição da escola sabatina, de como fazer o culto familiar com seus filhos de forma apropriada para cada faixa etária. Para isso, nós vamos usar alguns materiais básicos. E no final de todo esse vídeo, você vai encontrar dicas de onde achar todos esses materiais. Alguns materiais eu vou já falar para vocês. Um deles é esse livro, Como Ajudar Seu Filho a Amar Jesus. Esse livro da dona Rabenite foi editado pela Casa Publicadora Brasileira e ele é um livro muito bom para a gente que é pai, que é mãe e que tem filhos em idade de crescimento. A gente vai usar também as lições da escola sabatina de todos os níveis, de rol até juvenis. Os auxiliares para professores da escola sabatina, também de rol até juvenis e uma revista muito legal. É uma revista pequena, fácil de ler, mas é uma revista extremamente útil, que é a revista Reparando Brechas. Nessa revista você vai encontrar dicas muito legais de como trabalhar com seus filhos, dicas práticas de como fazer o culto familiar com cada faixa etária, inclusive dicas de características de cada faixa etária. Eu sei que nós estamos num período muito diferente da nossa história no Brasil. Nós estamos num período de distanciamento social que nunca tivemos na nossa história. E as igrejas estão fechadas. Não sei se na sua cidade a igreja ainda está fechada, se as igrejas já reabriram, mas a verdade é que nesse período de isolamento, nós pais temos que fazer a escola sabatina com os nossos filhos. Então, por isso, a gente está usando os auxiliares dos professores, porque a cada sábado o seu filho aprende uma nova lição na escola sabatina. E durante toda a semana ele recapitula aquela lição com atividades da lição da escola sabatina. Mas o primeiro dia, o dia em que ele se encontra com o novo conteúdo, é um dia muito importante. E no auxiliar para professores, você vai encontrar dicas preciosas de como trabalhar a lição na primeira vez que o seu filho tem contato com ela, que é o sábado. Então, agora, fique aí com as dicas para a faixa etária do seu filho. E que Deus abençoe muito a vocês, todos os pais que estão dispostos a fazer a vontade de Deus e conduzir seus filhos aos pés de Jesus. A criança dos primários, de sete a nove anos, está na fase pico da criatividade e memorização. Já consegue diferenciar o real do imaginário e precisa de muitas atividades motoras para gastar tanta energia. Já consegue compreender o significado do pecado, sentindo-se às vezes desanimada com seus próprios erros e percebendo a necessidade de salvação em Jesus Cristo. Precisa de modelos de pessoas voltadas para temas espirituais que reflitam amor, tolerância, paciência e firmeza em Deus. Precisa também enriquecer seu conhecimento das verdades bíblicas, adaptadas, logicamente, ao seu desenvolvimento cognitivo. Ela gosta muito de atividades missionárias e voluntárias, mas sempre em grupo. Nessa parte do Em Casa com Jesus, nós vamos dar pequenas dicas sobre como fazer a escola sabatina em casa. Talvez a sua igreja ainda esteja fechada e você precise fazer a escola sabatina com seus filhos em casa. Então, vão aqui algumas dicas para você. Primeira dica, o sábado é um dia especial. Então, o local, o ambiente onde você vai fazer a escola sabatina com seu filho nessa faixa etária, deve ser diferente do restante da semana. Ah, mas eu já faço o culto durante toda a semana com ele na sala. Então, coloque alguma coisa diferente na sala. Coloque alguma... enfeite a sala de alguma forma diferente. Coloque um cheirinho diferente, né? Algum perfume diferente para que ele sinta que o sábado é um dia especial. E eu tenho uma dica especial para você. A revista Reparando Brechas, que nós falamos agora há pouco, que foi uma das revistas, um dos materiais que nós nos baseamos para fazer todo esse programa Em Casa com Jesus, ela tem uma dica muito especial, que é você ter na sua casa uma casinha iluminada. Essa casinha, ela acende. Ela está iluminada. Não sei se no vídeo está dando para ver direitinho, mas ela acende. Em todos os momentos de culto familiar durante a semana, ela deve ficar acesa. E no sábado, ela deve ser ligada no pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado, representando que aquele é um dia especial. Se você não tiver uma casinha iluminada, você pode usar alguma outra coisa, né? Talvez você tenha uma vela especial, que você vai acender uma vela cheirosa, que vai trazer um perfume gostoso durante todo o sábado. Ou talvez você tenha uma luminária bonita, que você vai acender sempre no momento do culto familiar durante a semana. E no sábado, ela vai ficar acesa durante todo o momento do sábado, né? De pôr do sol a pôr do sol. E essa é uma ideia muito legal que você pode ter aí na sua casa. O elo da graça, as lições da escola sabatina de todas as faixas etárias, elas são baseadas no elo da graça. O elo da graça, ele é firmado em cima de quatro pontos muito importantes, conceitos importantes. O conceito de serviço, o conceito de graça, o conceito de comunidade e o conceito de adoração. As lições da escola sabatina, elas se baseiam nesses quatro conceitos, mas não em todos os trimestres. A cada trimestre são escolhidos três desses conceitos e as lições são divididas em cima disso. Para esse trimestre que nós estamos entrando agora, o terceiro trimestre, nós vamos ter lições que falam sobre serviço, lições que falam sobre graça e lições que falam sobre comunidade. Se a gente parar para pensar, mas o que significam essas palavras? O que tem a ver essas palavras? Bom, quando a gente pensa em graça, é Jesus nos ama. Quando a gente pensa em adoração, eu amo a Jesus. Quando a gente pensa em comunidade, nós amamos uns aos outros. E serviço, eu amo você, por isso eu te ajudo. Então, as lições estão em cima disso. É legal você pensar nisso quando você for preparar a escola sabatina no sábado para o seu filho, ok? E para desenvolver todos esses conceitos na escola sabatina, é muito importante que a criança entenda que mesmo a escola sabatina em casa, ela é especial. A gente já falou aqui sobre o local, sobre onde você fazer a escola sabatina num local diferenciado, mas é importante também que você se lembre das roupas, né? No sábado, quando vamos à igreja, normalmente a gente não vai à igreja como a gente fica em casa. A gente se arruma, a gente passa um perfume, a gente vai para a casa de Deus, para o encontro com o Senhor. Então, mesmo que você faça a escola sabatina em casa, é importante que nesse momento a família também se vista de forma diferente. Para nós adultos, ah, não, não preciso fazer nada disso. Para nós adultos, talvez isso não tenha um grande significado. Mas na mente infantil, isso faz diferença. Não, eu estou me vestindo diferente porque eu vou me encontrar com Deus. É um momento especial, então é importante a gente pensar também nessa questão, ok? Vamos pensar agora numa sequência para a escola sabatina em casa. Você pode começar a escola sabatina com louvor, com música, cantando com a sua família, né? Então, quem vai escolher essa música? O seu filho, nessa faixa etária, eles gostam muito de escolher, ele já tem um repertório formado. Ele pode escolher as músicas que serão cantadas na escola sabatina. Ele pode tocar, se ele já toca algum instrumento, ele pode tocar. E é importante que você cante, mesmo com ele tocando ali, às vezes não tão lindo quanto um instrumentista profissional. Mas é importante para ele participar do louvor com o pouco que ele já sabe do instrumento. Também ele pode tocar outros instrumentos, como um chocalho, um pandeiro, que são instrumentos que todo mundo pode tocar. A segunda coisa da escola sabatina é o momento de oração. E essa primeira oração, ela é especial para essa faixa etária. Porque antes de orar, é o momento de fazer pedidos e agradecimentos, lembrar coisas da semana onde Deus foi presente, onde a gente sentiu a presença de Deus transformando a nossa vida, cuidando de nós. E é legal que antes dessa primeira oração, haja esse momento de testemunhos. E aí a oração, logicamente, é pedindo a presença de Deus na escola sabatina. E essa oração normalmente deve ser feita pela criança. Ou se ela escolher uma outra pessoa, tudo bem, mas é legal que ela mesma faça a oração. Depois da oração, vem o momento das missões, o momento da oferta também. A cada trimestre, as nossas ofertas são destinadas para algum local do mundo, onde as ofertas de todos os adventistas vão ajudar a algum projeto muito especial. Você pode ter contato com histórias deste local, para onde vão as nossas ofertas, através do Informativo Mundial das Missões. E nós temos um informativo específico para as crianças, com histórias de crianças desses locais. Você encontra esse informativo no site adventistas.org. Você pode baixá-lo em PDF e em PowerPoint com fotos do local. É muito interessante, você pode analisar isso com o seu filho nesse momento da escola sabatina e depois retirar a oferta. Ah, mas a gente não está indo para a igreja, vou retirar a oferta mesmo assim? Sim, é importante que a criança entenda que a oferta faz parte do momento de adoração. Então, você pode ter ali um cofrinho específico, né? Você pode ter um cofrinho já separado especificamente para as ofertas do sábado, onde ela vai colocando as suas ofertas e quando retornarmos à igreja, ela leva a sua oferta e entrega toda a oferta que ela guardou durante todo o período de quarentena, ela entrega na sua escola sabatina. Depois do momento das missões, vem o momento do estudo da lição. E eu vou dar uma dica muito preciosa para vocês, pais. Nós temos os auxiliares dos professores. Ah, mas eu não tenho acesso ao auxiliar do professor. Agora tem, você pode pegar esse auxiliar dos professores também no site adventistas.org, baixá-lo em PDF. E aqui tem a sequência perfeita da escola sabatina e para o estudo da lição. O auxiliar traz, por exemplo, objetivos e mensagem central, atividades prévias que você vai fazer antes de introduzir a história para que o juvenil ou o aluno dos juvenis ou dos primários, ele já possa entender ali como é que vai funcionar a dinâmica da lição. Ele já tem também a apresentação da história bíblica, como você vai apresentar, o estudo de textos bíblicos auxiliares. Ele tem atividades e dinâmicas para aplicar a lição, para partilhar a lição. Está tudo muito mastigadinho para você aqui no auxiliar da escola sabatina. de professores, então você pode usar. Lembrando que o sábado é o dia que o seu filho tem o primeiro contato com a lição nova. Por isso, é legal que você faça uma lição muito especial, mesmo em casa, porque a partir dali, durante a semana, ele vai relembrar essa lição e vai fazer atividades que relembram o estudo que ele fez no sábado. O verso para memorizar é outra atividade. Então, a gente já cantou, oramos, tivemos as missões, a lição da escola sabatina e agora vamos trabalhar o verso para memorizar. Também o auxiliar para professores traz dicas de dinâmicas que auxiliam na memorização do verso e que podem ser usadas depois durante a semana. Você pode fazer um quebra-cabeça para esse dia, por exemplo, e usar durante a semana. Depois que você já fez todo esse processo, vem a música final, que também deve ser escolhida por ele. Ele vai escolher, mas essa música final deve ser de acordo com o tema que ele estudou. Combinar aí, para fechar a reflexão em cima do que foi estudado. E aí, a oração final. A oração final é diferente da oração inicial, que foi para que Deus abençoasse a escola sabatina. Agora, essa oração deve refletir um pedido ou uma gratidão a Deus pelo estudo que foi feito naquele dia. Agradecendo pelo perdão ou pedindo para que Deus ajude a ser mais honesto, dependendo da lição que foi estudada. Então, está aí uma dica para você. Comece com oração. Desculpe, comece com louvor, oração, as missões, a oferta, o estudo da lição, o verso para memorizar, a música final e a oração final. Que Deus abençoe você e que a sua escola sabatina na sua casa seja uma bênção para o seu filho. Nós podemos dizer que o momento do estudo da lição da escola sabatina é um momento de devoção pessoal. A lição da escola sabatina é adaptada a cada faixa etária. Nos primários, a lição tem coisas muito importantes e reflexivas. Mas antes de falarmos sobre essas coisas, eu gostaria de dar algumas dicas aqui com relação ao local e o horário do estudo da lição da escola sabatina em casa, com os primários, principalmente. O local para o estudo da lição deve ser um local silencioso, livre de atrações. Onde é o melhor local? Depende da sua família, da dinâmica da sua família. Eu, por exemplo, estou aqui num quarto. O quarto pode ser um local de estudo da lição. Estou sentada na cama. A criança pode estudar a lição sentada na cama. Mas, em algumas famílias, o melhor talvez seja estudar numa mesa, talvez seja estudar na sala. Depende da dinâmica familiar. O importante é que o local esteja silencioso, calmo, quieto, para que a criança consiga entender o que ela vai estudar. O melhor horário também para o estudo da lição é de acordo com a dinâmica familiar. Alguns preferem que o horário seja pela manhã, outros preferem logo após o almoço, outros preferem antes de dormir, mas depende da sua dinâmica familiar. É importante que esse momento seja um momento de reflexão para o aluno dos primários. A criança dos primários, ela já lê. Então, a tendência dos pais é relaxarem. Oh, eles estudam junto, a criança não lê ainda, ou o jardim também. Mas, nos primários, a tendência dos pais é falarem assim, ah, ele já lê, deixa ele estudar sozinho. Mas nós, pais, ainda precisamos dar atenção para a criança dos primários no estudo da lição. Você vai ver daqui a pouco que é importante a sua presença para ela estudar a lição. Muitas crianças nessa faixa etária já têm irmãos mais novos. E esses irmãos mais novos, eles estudam lições diferentes. Então, a criança dos primários, ela pode ajudar os irmãos mais novos no estudo da lição. Ela pode ler a história para eles, ela pode ajudar a encenar a história, ou ela pode mostrar figuras. São várias coisas que ela pode participar do estudo da lição com os irmãos mais novos. No momento do estudo da lição, ela também pode cantar as músicas que estão aqui na lição. A lição traz algumas músicas sugeridas aqui. Você encontra no Spotify, na Deezer, no YouTube e em outros aplicativos de música. E você pode cantar com ela, pode colocar no CD ou no próprio celular. Se ela vai estudar a lição sozinha, às vezes não faz muito sentido cantar sozinha. Então, ela pode excluir essa parte do cantar se ela for estudar sozinha. Mas lembre-se, é importante que os pais estejam juntos. Como estudar a lição? Então, vamos ver como estudar a lição. A lição, ela traz as dicas perfeitas de como a criança estudar. Cada dia, domingo, segunda, terça, tem pequenos trechos de indicação de como ela deve estudar a lição. São coisas pequenininhas, bem resumidas. É um estudo prático, curto, com textos da Bíblia. Mas ela pode estudar exatamente o que está ali na lição. Não precisa criar coisas novas. Ali já tem o suficiente para ela. Importante que todo dia ela relembre o verso bíblico e a mensagem central da lição. Que estão bem no começo, na primeira página. Todo dia ela relembrando. E a lição também traz algumas dicas muito legais de fazer um mural de versos bíblicos, fazer quebra-cabeças, musicar os versos bíblicos, que são formas de ela conseguir decorar o verso com mais facilidade. Encenar as lições dos primários. Lembra que eu falei logo no início que é importante que a criança dos primários tenha a participação dos pais? Por quê? Porque ela deve encenar. A criança dos primários gosta de participar da história, vestir as roupas dos personagens bíblicos. Então, é importante ela encenar a história. E ela não consegue encenar sozinha, claro. Então, é importante a participação dos pais, dos irmãos, de todo mundo ali para encenar a história bíblica. A lição dos primários traz muitos textos bíblicos. E é importante que a criança leia na Bíblia sem ilustração. A Bíblia da criança dos primários não é mais aquela Bíblia cheia de desenhos. É a Bíblia normal mesmo. A Bíblia com texto só. E ela deve aprender a folhear a Bíblia, encontrar os textos bíblicos para que ela consiga trabalhar. A lição dos primários também traz algumas dicas para os pais que são dicas de leituras de livros do Espírito de profecia. Essa série aqui, a série Conflito, ela tem cinco livros do Espírito de profecia na linguagem de hoje. Então, ela é muito rica para explorar essa questão dos textos bíblicos. Outras dicas que a lição traz. Reescrever a história e ilustrar a história que ela já estudou. Isso faz com que ela fixe mais. Atividades que envolvem serviço, que envolvem bondade, participação na comunidade. Como, por exemplo, ajudar a mãe a pôr a mesa, lavar a louça, ajudar o pai a lavar o carro, colocar o lixo lá fora, fazer cartões de gratidão e mandar para as pessoas. Dicas de como conviver com pessoas que são discriminadas. Tudo isso está ali na lição, nessas atividades que eu falei, que aparecem a cada dia. A criança dos primários ama histórias de pessoas, biografias de heróis. Então, valorize os personagens bíblicos quando você for estudar a lição com o seu filho. Porque esses personagens bíblicos e o seu relacionamento com Deus são exemplos muito fortes para ela. Ela gosta de jogos bíblicos. Que delícia jogar, né? Todo mundo gosta. A criança dos primários é muito competitiva. Ela ama jogar jogos bíblicos. Está vendo como você precisa estar com ela? Porque se ela for jogar o jogo sozinha, não tem graça, né? Então, você precisa estar junto com ela ali. A lição dos primários também traz muitas experiências para serem feitas. Daqui a pouquinho, você vai assistir algumas experiências de sugestão que a gente deu de uma lição só para você ter uma ideia. Para essas experiências, ela vai precisar preparar o material com antecedência. Então, é importante que você prepare esse material com ela com antecedência, né? Alguns materiais, ela não vai saber onde estão dentro de casa. Você pode ajudá-la. Ela vai pesquisar mapas. Então, ela vai precisar da sua ajuda. Talvez entrando no Google ali para descobrir onde estão esses mapas. Ela vai precisar telefonar para pessoas. Ela vai precisar do seu celular para ligar para pessoas, para fazer as atividades da lição. Às vezes, ela vai precisar fazer atividades em outros locais da casa. Então, por exemplo, ela está ali no quarto e uma das atividades diz que ela deve ir até a geladeira pegar uma água gelada. Ela não vai ficar ali no quarto, né? Se o local dela fazer o estudo dela rotineiramente é o quarto, ela vai precisar sair do quarto. Isso faz parte do culto. Às vezes, a gente pensa que o culto, a criança tem que ficar sentada, parada no mesmo lugar. Não! Você vai descobrir pela lição e pelas atividades da lição que o culto é uma coisa dinâmica, com a criança. E muitas vezes, ela vai precisar sair, andar, ir para um lugar, ir para o outro, mas ela está fazendo o seu momento de devoção pessoal. Mas é importante, no final da lição dos primários, a identificação da lição que ela, para a vida prática dela. Depois que ela estudou todo o conteúdo bíblico, é importante que ela identifique a lição que aquela história trouxe para a vida dela. Para isso, ela precisa refletir. E a criança, nessa faixa etária, não consegue fechar a reflexão sem a ajuda do outro. Então, ela vai precisar de você pai, de você mãe, ajudando a refletir, fazendo perguntas para ela, ajudando-a a pensar nas perguntas que a lição traz, contando histórias da sua vida, de como você viveu momentos parecidos com aqueles personagens. Isso enriquece. se a criança ama ouvir a história do papai e da mamãe, deixe-a falar, escute o que ela tem para dizer. Isso também é importante. A reflexão para a criança dos primários passa pela vocalização ou pela linguagem. A gente pode dizer assim, muitas pessoas refletem falando e a criança, nessa faixa etária, reflete falando. E para terminar esse momento de devoção pessoal, do estudo da lição, de fazer as atividades, é importante a oração. Esse momento de oração pode ser enriquecido. Além da oração pessoal da criança, ele pode ser enriquecido com um caderno de oração onde ela anote seus pedidos, agradecimentos, orações que já foram respondidas. É muito legal a gente refletir sobre coisas que a gente orou e Deus já nos respondeu. E também orar de acordo com o tema da lição. Se a lição era sobre o perdão, nesse momento, ela vai orar pedindo a Deus força para ser mais perdoadora e assim por diante. Então, a gente fez aqui um resumão de como você pode estudar a lição com o seu filho da classe dos primários. A lição que escolhemos sobre a graça é a lição que fala sobre a história do encontro de Saulo com Ananias. É a lição 7 da lição do terceiro trimestre. Saulo havia se encontrado com Jesus no caminho para Damasco e havia ficado cego. Então, agora, Deus diz para Ananias, vá se encontrar com Saulo. Ananias tem medo porque Saulo perseguiu os cristãos, mas Deus lhe assegura, vá, porque eu escolhi Saulo para ser um pregador da palavra. Nessa lição, a gente trabalha tanto a graça de Deus para com Saulo, quanto a graça representada por Ananias indo até Saulo e chamando Saulo de irmão. A gente pode trabalhar essa lição de várias formas diferentes para atingir os objetivos dela, que são fazer com que a criança saiba que a graça de Deus não tem fim, sentir-se agradecida a Deus constantemente, constantemente procurar falar do seu amor e responder, tornando-se desperta as muitas mensagens do amor de Deus. Então, a gente pode trabalhar de várias formas. A primeira coisa que a gente pode fazer para introduzir a lição para os nossos filhos é fazer uma brincadeira com uma venda. A gente pode colocar uma venda nos olhos deles, ou um tapa-olho, quem tiver um tapa-olho, e com os olhos vendados, ele vai caminhar pela sala ou pela casa, sendo conduzido por alguém, de forma que ele vá se desviando dos obstáculos somente pela condução de quem o está levando. E depois fazer uma análise. É fácil a gente caminhar sem enxergar como você se sentiu, para ele sentir mais ou menos como Saulo se sentiu. Para a gente trabalhar a história, a gente pode representar essa história com roupas dos tempos bíblicos. Para isso, a gente pode usar toalhas, lençóis. A gente pode vestir a criança com roupas dos tempos bíblicos. E os pais também podem se vestir dessa forma para representar a história. A criança dos primários gosta de entrar na história, gosta de participar dela sendo um dos personagens. O verso bíblico também deve ser trabalhado. E a criança, nessa fase, gosta de decorar os versos bíblicos. A gente tem uma ideia aqui para vocês. Que é a ideia de você fazer o verso bíblico em pedaços de papel. E aí você faz cada palavra, ou duas palavras, por pedaço de papel. E a criança vai falar o verso. Este homem é meu instrumento escolhido. E aí a gente tira uma parte do verso. Ela pode escolher que parte ela quer tirar. A gente tira uma parte, e aí ela tem que falar de novo. Este homem é meu instrumento escolhido. Até que você tenha retirado todas as cartelas e ela consiga falar o verso decor. Com certeza, ela vai se lembrar desse verso por muito tempo ainda. Uma outra forma que a gente pode trabalhar, e que a lição da Escola Sabatina traz, é o estudo do texto bíblico. No estudo do texto bíblico, nessa lição, a criança vai descobrir outros personagens que foram chamados por Deus, assim como Saulo, e como esses personagens foram chamados por Deus. A gente pode também trabalhar a questão do não enxergar, de Saulo não enxergar, através de uma caixa, ou um saquinho, que tem objetos dentro, e que a criança não enxerga o que está lá dentro. Ela vai colocar a mão e vai tentar descobrir o que será que tem aqui dentro. E a gente pode colocar objetos da casa, copos, talheres, bichinhos de pelúcia. A gente pode colocar várias coisas. A gente fez aqui uma caixa, mas se você não tiver uma caixa em casa, você pode usar também objetos, saquinhos, alguma coisa que a criança não enxergue dentro. Uma outra coisa legal de fazer nessa fase, é a gente trabalhar com ele para ele escrever o verso bíblico através do braile. Eu tenho aqui um livro de braile. Vou mostrar para essa câmera aqui. O livro em braile, ele é todo feito com pontinhos. Assim é o braile. Eles são pontinhos em relevo no papel. Você pode pegar na internet uma descrição ou o alfabeto braile na internet, pegar um papel grosso, um alfinete, e a criança vai escrever o verso bíblico ou o nome dela em braile. Isso é muito legal porque ela consegue se colocar no lugar da outra pessoa, se colocar no lugar de Saulo. E ela, assim, consegue entrar mais no contexto da história. A gente pode também trabalhar com velas. A gente pode pegar uma vela e acender uma vela na sala. Apaga todas as luzes da sala e todos da família têm uma vela na mão. A gente acende a vela, uma vela só. Como fica iluminado o ambiente? Duas velas. Como fica o ambiente? Vai acendendo vela por vela até a última vela da família. E a gente percebe que a luz vai aumentando. Então, a gente pode trabalhar dessa forma que a graça de Deus ela se estende a todas as pessoas. A graça, ela é para todos. E a gente pode trabalhar também com uma vela só, uma experiência que acho que muitos pais já fizeram. A gente acende a vela e coloca um copo sobre a vela acesa. E a vela vai se apagar. A gente pega a vela, coloca em cima de uma mesa, num apoio, e coloca o copo sobre a vela. Quando o oxigênio ali dentro terminar, a vela vai se apagar. E nesse momento, a gente pode trabalhar com a criança que uma vela apagada, uma vela que não está disponível, uma pessoa que não está disponível para o amor de Deus, ela se apaga. Aquele que não aceita a graça de Deus, ele se apaga. E eu queria mostrar para vocês uma última experiência. Essa é uma experiência que é usada por muitas pessoas, mas que é uma experiência que pode retratar muito bem a graça de Deus na nossa vida. Aqui eu tenho um vidro com água, com iodo, representando o pecado, os nossos erros. Aqui eu tenho um vidro com água limpa, representando nós mesmos. Esse representaria a criança. E eu tenho outro vidro com água sanitária, representando a graça de Deus, o poder perdoador de Jesus Cristo. Quando o pecado entra na nossa vida, ele vai sujando a nossa vida. Nós vamos ficando sujos, nós vamos ficando contaminados, nós vamos ficando distantes de Deus. Mas Deus, com sua graça perdoadora, nos traz de volta, transforma a nossa vida, limpa a nossa vida e faz com que sejamos puros de novo. Foi isso que aconteceu com Saulo. Saulo foi purificado pela graça perdoadora de Jesus Cristo. Você pode encontrar materiais úteis para o fortalecimento da fé de seus filhos nos seguintes endereços. No site da CPB, Casa Publicadora Brasileira, você encontra as lições da Escola Sabatina para crianças, adolescentes, jovens e adultos. O livro Como Ajudar Seu Filho a Amar Jesus, você também encontra em www.cpb.com.br Além de muitos outros livros e revistas para pais e filhos. A série Conflito também você encontra no site da CPB. No site oficial da Igreja Adventista no Brasil, você vai encontrar o auxiliar para professores da Escola Sabatina em PDF e o Informativo Mundial das Missões, esse último em PDF, PowerPoint e vídeo. A revista Reparando Brechas em PDF, você também pode baixar nesse site, além de outros materiais úteis para fortalecer o seu culto familiar. Basta entrar no site www.adventistas.org nas páginas dos Ministérios da Criança, do Adolescente e da Família. No site www.tielenita.com.br você vai encontrar figuras em feltro para ilustrar as lições da Escola Sabatina. É só recortar e usar. Lá também você encontra adesivos referentes a todas as lições de Hall à Juvenis, revistas com figuras ilustrativas das lições, frases prontas com as mensagens centrais de cada lição de primários e juvenis e muitos outros materiais excelentes para enriquecer o estudo da Bíblia em sua família. Além de todos esses lugares onde você pode achar os materiais que nós falamos hoje aqui, tenho uma dica legal para você. As lições da Escola Sabatina trazem dicas de músicas para serem cantadas nos cultos em casa. Principalmente a lição de Hall até primários. A lição dos juvenis tem menos sugestões, mas também traz sugestões de músicas. E onde você pode encontrar essas músicas? No site da Casa Publicadora Brasileira, você encontra os CDs para comprar. Mas elas também estão disponíveis nos aplicativos da Spotify, da Deezer e também no YouTube e outros aplicativos de música. Então, você pode encontrar todas elas lá e lá você pode aproveitar as músicas para cantar em casa com os seus filhos, ok? Nós sabemos que nesse momento que tivemos aqui de dicas para vocês pais, nós não podemos falar sobre tudo o que a gente pode fazer com os nossos filhos. O tema de educação espiritual é um tema quase inesgotável, mesmo porque as crianças mudam a cada dia. Mas existem algumas coisas que não mudam. Nós sabemos que Deus colocou para nós a principal função de pai e mãe, que é levar os seus filhos para o céu. E esse é um assunto muito sério, um assunto muito importante. A Valéria vai falar para a gente agora alguns textos muito importantes do Espírito de profecia, que são textos que nós devemos como pais pararmos, refletirmos sobre eles e vermos como está a nossa conduta como pais com relação à educação espiritual de nossos filhos. Sim, Dione. Eu recomendo, inclusive, a leitura do capítulo A Religião em Família, do Lar Adventista. Ali reforça muito do que nós falamos aqui, Dione. Um dos reforços que Ellen White nos diz é que nós podemos construir dentro de casa um pequeno lar. Na carência, agora, da igreja, por estar fechada devido ao confinamento, nós podemos, sim, realizar uma pequena igreja, constituir uma pequena igreja dentro de nossa casa que honre e glorifique ao Deus. Uma outra coisa também que este capítulo traz que eu achei bastante interessante, Dione, é a questão de oferecer aos nossos filhos uma religião atrativa, que é justamente o que nós gostaríamos de objetivar nesse nosso encontro. Então, Ellen White já diz que precisa ser atrativa e, ao mesmo tempo, uma religião que seja apresentada com respeito, com honra e com glorificação. E um outro item também que eu achei muito interessante que ela chamou atenção e calou, inclusive, em mim, foi a questão do tempo. Muitas vezes, nós pais, devido à correria do dia a dia, achamos que nós não vamos conseguir tempo, Dione, para realizar as atividades que nós propusemos aqui. Mas Ellen White nos chama a atenção. Ela diz assim, olha, vocês podeis pensar que não tem destempo para isso, mas saiba que Satanás suprirá essa falta. Então, nós precisamos realmente estar alertas, dedicarmos nosso tempo para a educação das crianças. E, finalmente, logo após, ela diz o seguinte, num apelo final, ela diz exatamente com essas palavras, pelo amor de Cristo, não negligencieis o estudo da palavra com seus filhos nem consigo próprio. Então, que o Espírito Santo possa tocar nos nossos corações enquanto pais, para que nós possamos ter a consciência da profundidade e da importância de dispensarmos tempo para isso. O nosso desejo para você é que Deus possa habitar na sua casa, que você possa ser um símbolo, um exemplo do Deus vivo para os seus filhos e que Jesus faça parte do seu lar. Em Casa com Jesus está terminando aqui, mas você tem muito para viver com seus filhos aos pés de Jesus Cristo. Que Deus abençoe todos vocês. de Jesus Cristo. Pes de Jesus Cristo. Obrigado.